Então bora lá, começar The Last of Us, parte 5, vamos que vamos, vamos ver o que aconteceu com o menino Joel, ou melhor, ele é o menino Joel. Hum, tem que controlar a menina aqui agora. Hum, tem que controlar a menina aqui agora. Olha lá ele ali. Ah, ele ouviu isso. Hum, vou cortar um caminho aqui, vamos ver. E passou por aqui. Ah, cuidado. Caramba, que filho da mãe. Tomei, cuidado, ele. Fique aí. Te peguei. É, acertei, mas não foi em cheio não. É, tá pra cá. 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 Esse lugar não é tão assustador. Tá pra cá. 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 Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David. E esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisam? Armas, munição, roupas. Remédio. Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês. Se alguém mais aparecer... Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma serina. Seja rápido. Vamos. Passe o rifle. Claro. Para trás. Esse jogo de câmera eu não tô louco, velho. Acho que ele pode demorar. E... Nós podemos nos abrigar do frio? Traga-o conosco. Pronto. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E... Qual o seu nome? Por quê? Olha... Eu sei que não é fácil... Confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. É. Três da Rita. Beleza. Eita. Não tem mais essa arma, né? Seus tiros valerem a pena. Ah, eu já fiz isso antes. Você não tava brincando. Você é melhor com isso do que eu. Me ajude aqui com isso. É, eu achando que a mina é igual ao de ouro, né? Eu não vim pra tapar não, mano. Eu nem vou. Eu não vim pra cá. Atirando onde? Muita cega. Quase eu me dou mal Qualquer tapa aqui já era O que se dane, vamos sair dessa sala Tá bom, garota, por aqui Vamos, vou bloquear o caminho deles Com mais escadas Que sorte Chocolatinho Tá limpo Por aqui Como você está Você não precisa se preocupar comigo Certo Fique perto E tome cuidado Ai, poxa Ei, garota, você está bem? Eu estou bem Mas os atores Sai daí Não, 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 não ... ? Tá cheio, hein? Tchau, tchau. Deixa eu ver se dá para dar raio É melhor de... É melhor de chacret Sai, 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 sai Corre Cára cara Essa foi por pouco Precisamos subir lá Ali, aquela escada pode servir Nossa, eu vim para o outro lado, é isso mesmo? Do outro lado está os bichos Merda que eu fiz Merda que eu fiz Melhor deixar limpa a área É, aqui não tem nada Bem ali, é baixo o suficiente para ir pôr-lo E aí, Fih, você vai ficar aí? Aqui, vem cá, me dá impulso Certo, pronto? Aqui, vem cá, me dá impulso Na mosca Aqui, vem cá 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 Calma, calma Temos que achar uma saída É, não brinca Cuidado com a sua língua Tá bom, velho Nossa, parece que alguém já lutou com essas coisas e perdeu Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu estava procurando esses caras Não importa, pegue o equipamento deles Eu vou procurar uma saída As bombinhas As bombinhas Sempre útil Veja se encontra algo que possamos usar Tá vendo algo? Não tem saída Como será que eles usaram? Ah, então o que vamos fazer? Temos outra opção? Calma Repare O maluco já está tirando já, velho Calma 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 Ai caramba velho Que ela da mãe Tá procurando a saída velho Que ela é uma pessoa Que ela é uma pessoa Escutou isso? Eles vão ao telhado! Eu sei! Eu sei que eles vão ao telhado! . . , , , . . . . . . . Estamos bem, garoto. Não tá aparecendo. Mantenha o foco, vamos conseguir. Estão vindo mais! Quantas essas coisas estão aí? Não faço ideia. Vamos continuar. Ah, até você tá subindo por aqui, velho. Ih, caramba. Boa. 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 O meu galhão caiu! Ei, garota. Quer? Ah, eu acho que conseguimos. Tipo, matamos todos? Não fique desapontado. É que eu não acredito. O que é que ele tá fazendo? Mandamos muito bem, fi. Acho que não tem mais nada. Opa. Balita. Vim embora, vambora. Vim embora, vambora. Vim embora. Vamos voltar. Conferir aquele seu animal. Você foi muito bem lá atrás. Eu já disse que formamos um ótimo time? Tivemos sorte. Sorte. Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora, esse inverno foi especialmente cruel. Há algumas semanas eu mandei um grupo de homens para a cidade para procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Hum, que merda. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Não fique triste. Não é sua culpa. Você é uma criança. James. James, abaixe a arma. Não, David. Não vou deixar ela escapar. Abaixe a arma. Dê o remédio a ela. Os outros não vão gostar disso. Bom, isso não é problema seu. Sai da frente, droga. Você não vai durar muito lá fora. Eu posso proteger você. Não, obrigada. Vamos sair daqui. Olha o coelhinho lá. Olha ele aí, tá vindo. Vamos lá. Desculpa. Pronto. Terminou. Passa pra eu viver. Bicho, esses caras já estão atrás, velho. Droga. Eles me seguiram. A pluma do tiozinho. Eu vou tentar afastar eles daqui. Eu volto pra te buscar. Vamos. 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 Peguei ela. Venha para cá. Vamos. Caraca. Corre, corre. Vamos. Mais rápido. Atira no cavalo. Atira no maldito cavalo. Ah, cara. Não. Merda. Ok. Vem ali. Perto do cavalo. Ela tá fugindo para as cavanas. Ah. 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 Não. Ah. 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 Vamos procurar por aqui, pessoal verifiquem a cabana Caramba, tá lotado 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 Ah! Acho que não tem mais ninguém. Vamos dar uma vasculhada. Ali foi de onde eu vim, né? Ah! Ah! Falta... Falta coisa E eles vão embora. E eles vão embora. Trilha da natureza. Bom... Isso deve me tirar daqui. Você consegue ir ali. Ah... Tá. Não caia na água. Não caia. Ah, merda. Não caia na água. 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 Vamos lá. Poxa... Esse é o caminho de volta. Aguente, Joel. Fica de olho na área! Veja que ela não está escondendo por aqui! Tem jeito, vai ser aqui mesmo. Fica de olho na área! Mentira, o cara não tem batido. Desgraçado... Desgraçado... Essa merda. Toma. Toma. Como eu saio daqui? Como eu saio daqui? Como eu saio daqui? Eu não quero ficar presa aqui. Balita, sempre bom. Onde está a saída? 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 aqui. Muito bem, muito bem. Nossa, velho. Só usar as fogueiras aí. Eu sei que você está com fome. Há algum tempo que eu não venho. O que é isso? É viado. Com um pouco de humano para acompanhar? Não. Não, eu juro. É só carne de viado. Você é um animal. Aham. Você está julgando muito rápido? Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha. Ah, e acha que temos escolha, é isso? Você mata para sobreviver. E nós também. Temos que cuidar dos nossos, seja de qualquer maneira. Então, você... Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não. Me diga o seu nome. Você está mentindo. Ao contrário. Eu estou sendo... Muito honesto com você. Agora é a sua vez. Só assim poderei convencer os outros. Esse maluco é... Convencer eles de quê? De que pode se arrepender. É corajosa. É leal. E é especial. Então, eu achei quem laleia não era uma chuy, mas novembro... Que faria do้as e talvez não ons poderem! O Camininho e os outros têm em casa. Ah, poxa! Hahahaha! Beleza! Boa! Boa tentativa! Sua garotinha idiota Assim vai ser muito difícil Manter você viva O que eu vou dizer aos outros agora? Ellie Diga isso pra eles Ellie é a garotinha Que quebrou a porra do seu dedo Como disse Pedacinhos Te vejo de manhã, Ellie 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 Ai pelo menos a coisa que eu peguei ta aqui ainda E mala A munição Então... Beleza Não é tão perto do mundo Olha, esse aqui é bom Onde é que você está? 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 Não, um rastro de sangue Eita Eita Tem um filho da mãe de rifle aqui Ah, meu Deus Rápido, não deixe ele pegar você Corra Corra Eita 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 Nada aqui também Procure mais Continue correndo Eita 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 Onde você está, Mertinho? Caramba, velho Caramba, onde ela foi? Eu vou por aqui, procure ali Caramba, vai, vai, vai Caramba Vou olhar essa área Procure ali O maluco simplesmente esqueceu E esse lado Tem uma bala aqui Opa Vamos lá, três. Olha, PS3 aqui. TV de LED HDMI. Caraca, velho. Eles estão aqui no margem. É, o bagulho é pra cá, mesmo. Ele não me viu, não, né? Que merda. Porcaria, vai. Tome. 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 Vamos ver o que está aqui. Não tem nada. Não tem nada aqui. 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 Caramba, viu isso? Eu vou matar você, é só melhor! Pera que escolha que eu fiz, hein? Galera, isso aqui é muito! Que vacilo! Caramba, os caras já estão aqui, velho! Ah, filho da mãe, velho! O problema pode ficar sério aqui! Já temos um problema e vamos resolvê-lo, não se distraiam! Vamos procurá-la! Vai pagar por isso! A cobertura! Que droga, filho da mãe! Que droga, filho da mãe! Boa, agora eu joguei muito! Ah, ela não consegue criar, velho! Tô ferrado! Pra onde eu vou? Onde eles estão? Tchau! 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 Ah, que frio. Cadê o raio do caminho? Cadê o raio do caminho? Cadê o raio do caminho? Não é aqui. Olha o cara com esse aqui, vai lotar de gente. Não é aqui. Tá precisando disso. Vamos lá. 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 Caramba, o cara é resistente. Eita, porra. Vamos lá. 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 Calma, no mesmo lugar errado. Não sei não, tio, não encerro nada. Procure mais. Se ela passar por aqui, temos que pegá-la. Deveremos estar protegendo o abrigo. Tem uma espetada vagando pela cidade e estamos protegendo a saída. Onde? Atenção! 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 Ótimo! Procure mais! Se ela passar por aqui, temos que pegá-la! Deveremos estar protegendo o Abril! Tenha uma avancha para ele! Peguei você e esse... Peguei você! Mas tem muita flecha à toa aqui! Desmachadinha... Machadinha... E bom! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, o maluco está vivo ainda, para. Tchau, tchau. Não tem problema em desistir. Não tem vergonha nisso. Acho que não. Não é o seu estilo, né? Pode tentar implorar. Vai a merda. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Tchau, tchau. 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 E ela está estranha Tem uma quinza Então tenta Eu sonhei que estava voando o dia Ah, é? É. Vamos, me conte. Eu... eu tava num avião cheio de gente. E todos gritavam e berravam porque o avião tava caindo. Então eu fui até a cabine, abri a porta e não tinha piloto. Eu tentei usar os controles, mas... obviamente eu não sei pilotar um avião. E logo antes de cair, eu acordei. Eu nunca entrei num avião. Não é estranho? Bom, os sonhos são estranhos. Tem alguma coisa pra cá, será? Olha só isso. Outra cidade, outra zona de quarentena abandonada. É uma empresa mais firme. É uma empresa mais firme. É o hospital que o vagalô me falou. Vem, garoto. Podemos cortar caminho por aqui, não é? Vamos lá. Essa escada pode ser útil. Agora ferrou. Ellie! Ellie! Que? A escada. Vamos. Certo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto